Andecibe o presente do seu namorado aqui na Western Magazine Dias namorados aqui, tem pra menina e tem pra um menino Vem cá, olha aqui ó, calça PR Cardan, Liz, Zump, Dudalina São mais de 20 marcas de calça, calça feminina Sua esposa usa daqui, viu? Cintura alta, vem aqui no cargalo Cinto! Cinto e botas em couro, viu Júnior? Ó, camisa polo tá bagunçada, mas tem camisa polo com bolso PR Cardan, Liz, leve, são mais de 20 marcas Já que é tadinha, você não acha por aí, é só aqui Olha que pullover, que bonito E camisa de flanela, festa junina pra menina e pro menino Vem, tem um são no close Olha aqui ó, capricho Não é só loja cada, jaqueta de couro, vem pra cá Olha aqui ó, camisa Dudalina, eu quero pagar de gatão É aqui, tá? Mas você quer roupa social Calça social, masculina e feminina, bolso fraca, cinta em couro E camisa social, atende de azei, viu Júnior? Opa, jaqueta de couro Jaqueta em couro, masculina e feminina, bermuda, camisas Dudalina A melhor opção podia dos namorados Nova coleção de botas Bota masculina e a bota feminina, ó Você compra uma e leva duas, ela usa baixa e usa alta Presentão pra namorada, pro namorado, Western Magazine, Vila Telefone 3922 9419 Música 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 Música